Vamos nessa, então Radar no Ar, muito boa tarde, eu sou o Pia e este é o programa Radar entrando no ar nesta terça-feira, dia 29 de julho, direto aqui dos estúdios da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que nós chegamos aí com o nosso sinal digital aberto para mais de 7 milhões de pessoas, todos os dias, segunda, sexta-feira, das 6h e meia, 7h da noite, tem Radar com muita música ao vivo aqui na TVE, dicas culturais, reportagens e bate-papo aqui no estúdio. No programa de hoje, quem vem fazer um som ao vivo é a banda Sandálias, que lançou em 2011 seu primeiro álbum, A Diversão, Hoje é Você, e lança semana que vem seu segundo clipe deste trabalho. Ainda no Radar de hoje, quem dá uma dica de som é o cabelo, da Marquise 51, ele também é guitarrista da banda Identidade e produtor cultural. Isso aí, a gente confere daqui a pouquinho esse vídeo aí na íntegra. E aqui no estúdio eu bato um papo ao vivo com a Luciana Druzina e o Diego Cabral sobre a mostra Sonhos Acessíveis. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Diego? Mas vamos nessa então, a gente começa o Radar dessa terça-feira com muita música ao vivo com o som da banda Sandálias. Inebriado, entediado, exagerado e ao lado do bar, tem alguém observando e que não gosta de chamar a atenção. Ele não gosta de chamar a atenção, ele não gosta de chamar a atenção. Desinibida e produzida com perfume de jasmin, ela desfila salto alto e calça da carminha, sim. Ela gosta de chamar a atenção, ela gosta de chamar, saber brincar sem medo, esse é o segredo. Bem-vindo ao jogo dos sinais. E se não há saída, primeira vez na vida, a dama encontrou um as. pra falar a verdade, eu sei, você não é difícil, não. Esse sorriso, Mona Lisa, é pura impressão. Olhar pro nada é querer passar um poder de decisão, que por sinal você não tem jasmin. mais elas gostam de chamar a atenção, elas gostam de chamar a atenção, elas gostam de chamar e eles gostam de chamar e todos gostam de chamar. Saber brincar sem medo Esse é o segredo Bem-vindo ao jogo dos sinais E se não há saída Primeira vez na vida A dama encontrou um as Um as Um as Pra falar a verdade eu sei você não é difícil não Esse sorriso moraliza é pura impressão Olhar pro nada é querer passar o poder de decisão Por sinal você não tem E pra falar a verdade eu sei você não é difícil não Esse sorriso moraliza é pura impressão Olhar pro nada é querer passar o poder de decisão Por sinal você não tem E por sinal ninguém mais tem meu bem Por sinal ninguém mais tem Esse é o som da banda Sandaras Daqui a pouquinho os caras voltam pra bater um papo com a gente aqui no estúdio da TVE E fazer mais um som ao vivo no radar desta terça-feira E agora eu converso com a Luciana Drusina e também o Diego sobre a mostra sonhos acessíveis Como é que funciona essa mostra Luciana? Então essa mostra foi uma mostra que a gente fez pra o 24º Festival de Inverno de Garanhuns Com apoio da Fundarp Que é a Fundação do Patrimônio Histórico de Pernambuco E eu me inscrevi e consegui fazer parte da programação de cinema desse evento É uma mostra pra deficientes visuais e cegos de cinema Que recebe o recurso de audiodescrição E a gente... é uma mostra inovadora porque também a gente prototipou em impressão 3D Os personagens dos filmes Que legal, hein? Então a gente teve a ideia de fazer essa mostra E quando a gente prototipou os personagens Eu sabia que o público teria sua experiência tátil sensorial Mas quando eu conversei com eles, assim, e aconteceu a mostra Eu não sabia quão é importante o tato também Pra que eles pudessem ter essa experiência imaginativa também com os personagens Isso é a primeira vez que acontece juntar audiodescrição junto com esses protótipos? Sim, eu procurei, eu pesquisei, né? E não tinha nenhuma amostra no mundo ainda feita com impressão 3D E audiodescrição pra deficientes visuais e cegos Então foi uma primeira experiência Então a gente tava muito nervoso pra ver se ia dar certo E a experiência foi muito legal, assim A gente teve um retorno, os depoimentos do público, né? Foi muito emocionante Legal, a gente tá vendo aí cenas de um dos curtas, né? São todos curtas, todos de animação também? Sim, todos de animação E esses filmes, eles foram produzidos já pensando pra audiodescrição? Ou eles foram adaptados? Eles foram adaptados Na verdade, eles receberam a audiodescrição de um parceiro nosso Que é o Filmes Que Voam Pra quem quiser ter acesso é só colocar filmesquevão.com.br Lá você faz um cadastro e tem também filmes com libras Filmes com audiodescrição E também, e eles nos forneceram os filmes, né? Do qual eu entrei em contato com os realizadores Pra pegar o arquivo digital em 3D Pra gente poder fazer a prototipagem Pra estar integrando a amostra Legal, vou pedir pra gente continuar no programa Pra gente depois mostrar um pouquinho mais desses protótipos aí Pra quem tá em casa, que é bem interessante também A gente vai mostrar essa impressora que faz esses protótipos E agora quem dá uma dica Aí uma sugestão musical É o Lucas Rank, guitarrista da banda Identidade Ele também é produtor da Marquise 51 aqui de Porto Alegre Confere aí a dica do cara E aí galera do Radar Meu nome é Lucas Rank Eu sou guitarrista da Identidade E também sou diretor artístico Da Marquise 51 record Que é um selo produtor estúdio aqui de Porto Alegre Rio Grande do Sul Eu vim aqui apresentando pra vocês Uma nova banda que vem lá de Caxias do Sul Do interior do estado Que chega aí pra mostrar um som totalmente diferente Uma levada pop dançante E a gente apresenta aqui em primeira mão Aqui no programa Radar O clipe da banda disco de Caxias do Sul Isso vai rolar Play!